Diário de leituras de Decembro E eu tenho mesmo de gravar diários de leituras porque, se não, acontece aquilo que aconteceu Como no wrap-up de novembro que eu fiz um vídeo de quase 50 minutos Não, foram de 40 e tal, mas foram quase 50 minutos E é demasiado longo É péssimo para editar Aliás, qualquer vídeo que tenha mais de 25 minutos é um suplício Aliás, não é para editar, a parte de editar é fácil porque aquilo é mesmo verborreia Portanto, é tudo a falar, a falar, a falar e nunca mais me calmo E agora perdi o raciocínio, excelente Exatamente, editar não é complicado, o problema é quando está a exportar Portanto, um vídeo de 40 e não sei quantos minutos que aquilo ficou demorou quase 3 horas a exportar Significa que a recomendação é não mexer no computador enquanto ele está a exportar Portanto, quer para ele não dar erro e ir tudo para o ar Mas, enfim, não há problema, já está feito Agora, quer dizer, a nota para mim própria é de ver se nos próximos tempos não tens nenhum vídeo de 40 e tal minutos Porque não se aguanta Até mesmo para vocês é uma saia que andarem-me a ouvir Mas pronto, eu estava muito entusiasmada de falar aqueles livros todos Era capaz de ter falado ainda mais 10 ou 15 minutos Porque houve um dos livros que eu acabei por cortar Quase Cortar a mim própria, por exemplo, não estar a falar sobre ele Porque com contos é assim, eu entusiasmo e depois nunca mais ninguém me calmo Ora, desde as últimas vezes que fiz um apeseite Já muita coisa se passou E já houve aqui coisas que eu queria partilhar com vocês Mas não fiz na altura e por isso se calhar vou fazê-lo agora Primeira coisa que vou falar Mesmo no final do wrap-up eu comecei a falar do Winter People, da Jennifer Shit Eu vou ver outra vez como é que se dizer nada, senhora Jennifer McMahon É difícil entrar na minha cabeça Falei um bocadinho sobre aquilo que eu gostava a achar do livro O livro é um pouco mais complexo do que eu gostava à espera Estou a meio, estou a gostar E no entanto aguardo nos últimos dois dias Hoje é dia 4 Nos últimos 10 dias não estive tão focada no The Winter People E comecei aqui a ler o meu querido Needful Things Do Stephen King Que eu não me tinha dado conta Que era um livro de 700 e tal páginas Como assim eu vou querer ler este livro até ao final do ano? Ah... Mas vou querer ler este livro até ao final do ano Este livro já está para ser lido desde 2014 Mais coisa, menos coisa E... Até agora está a ser fenomenal Estou a ler aqui, 40 páginas Uau, 40 páginas Uma pessoa sabe do livro em 40 páginas Muita coisa Não, nem por isso Sabe muita coisa, apenas livros Mas este está a ser muito interessante E não vou começar mais livros Quer dizer, tirando aqueles que já estão começados obviamente Enquanto não terminar pelo menos um destes E é, vou tentar focar-me nestes livros Para também não pensar assim 500 mil coisas e não terminar nenhuma O que é que eu tenho mais para partilhar com vocês? Andei a arrumar as tantos Que é escândalo Eu volta e meia não estou sempre a arrumar as tantos Mas desta vez foi um bocadinho OCD a mais Eu não estou a dizer que tenho OCD Estou a dizer que a minha atitude foi um bocadinho OCD a mais Não quero ofender ninguém que tenho OCD Nem nada que se pareça Mas foi um bocadinho porque Por além de ter as minhas tantos organizadas por géneros E eu faço este Hair quote Porque os géneros não são os géneros Se calhar que a maior parte das pessoas Iriam estar a classificar alguns livros São aquilo que eu acho que é por géneros Mas por exemplo tenho uma parte que são livros que são do século XX E que é uma amálgama Não há nenhum género específico Mas pronto, enfim Então o que é que me deu para fazer? Deu-me para fazer para arrumar por cores Dentro dos géneros que eu tenho Encadei para a telerazinha As coisas estão por cores Porque eu não gosto de livros com lombadas brancas E se as lombadas brancas estão Então no meio destas outras cores Aquilo faz-me confusão De todas as coisas que uma pessoa Podia fazer Isto daquelas coisas não faz sentido nenhum Eu vou mostrar Por exemplo Nesta prateleira Começo com livros brancos Passo para os cinzentos e tons mais ou menos térreos Para o escuro Que não é bem preto Cinzentos, pretos Mentas E depois os livros pequenos Porque eu também Gosto de ter as minhas estantes arrumadas Por tamanhos dos livros Daí eu gostar de Muito desta Prateleira Porque os livros são todos Mais ou menos do mesmo tamanho Mais coisa, menos coisa Aqui nesta prateleira Foi porque Havia As cores E o laranja O laranja tinha que estar ao pé do laranja Não façam caso Aqui o problema era entre o preto e o branco Eu que normalmente até gosto de ter as séries todas seguidas Que é para saber sempre O mais juntas possível Acabei por tirar um livro de ano que livre-se ali do monte Dos livros de ano que livre-se Porque o livro era branco e os outros são todos pretos Isto não faz sentido nenhum Enfim Aqui na zona do horror Eu gosto Tenho muito orgulho destes Destes quatro livros vermelhos todos juntos Que é Sei lá, das coisas mais fárvores Como a pessoa pode ter orgulho Enfim Como terminei de ler Lovecraft Tive que andar a arrumar aqui Esta secção Para tirar um livro do Lovecraft E pô-lo aqui Que é este O verde que será o próximo que eu vou ler do Lovecraft Que é o terceiro volume Isso também fez com que tivesse que arrumar aqui esta zona toda E acabei por tirar Porque nesta prateleira eu tenho livros de capa dura lá ao fundo E acabei por tirar um de uma série da Anne Rice Para a frente Porque é o próximo que eu vou ler E eu já devia ter lido este ano E ainda não li Enfim Arrumações Acabei por tirar ali alguns livros do outro lado Por exemplo este aqui do Clive Barker Que tem que estar à mão Porque faz parte da minha tibiar Para o próximo ano Pronto Ficou aqui Está num sítio mais acessível E eu fiquei toda contente Aqui em baixo Que é assim A estante mais Mal arrumada que eu tenho Mal arrumada no sentido Que Como é que eu vou explicar isto? Estes livros aqui estão um bocado perdidos Temos aqui algumas coisas que são ficção histórica Depois tenho todos os livros da Margaret Atwood Tenho Tenho outros que estão aqui Assim Perdidos e achados E lá para trás Tenho clássicos Mas são daqueles clássicos Que eu não tenho pressa nenhuma de os ler Como por exemplo Aqueles que vocês conseguem ver Que é Guerra e Paz E o Gone with the Wind Acho que também tem lá para trás Moby Dick Entre outras coisas Livros Dos quais eu não tenho pressa nenhuma de ler E são todos muito grandes Esta secção aqui Também é uma secção um bocado estranha Agora tenho aqui dois Sketchbooks Porque Tiveram que ser retirados ali De outro sítio Na estante Mas já he de arranjar Outro sítio para os pôr Tenho aqui este sítio Provelejado Sempre para a minha querida Shirley Jackson E depois o resto Acaba por ficar ali um bocadinho À volta disso Aquele livro da Charlotte Charlotte Perkins Gilman Eu não gosto de ver ali Aquele com o branco Aquele vermelho ali Está a me chatear Mas neste momento Não tenho a decisão de pôr o livro Portanto fica ali Mariquiços Olha Mariquiços E por último A grande mariquiço Foi E que disputou A arremação Das outras estantes Foi aqui A mudança De organização Das estantes Da Stephen King Porque Eu posso mostrar-vos aqui Primeiro este lado Em mais detalhe Eu normalmente Tenho separado Stephen King Por Editora E também nos livros Por exemplo Aqui tenho todos aqueles livros Que são os Large Paperbacks E que continuam O monte acabou para aumentar Um bocadinho agora Nos últimos tempos Aqui deste lado Tenho a série Da Dark Tower Mas vão-te reparar Que está aqui Um livro que é da Dark Tower E este azulito Esquisito Também é da Dark Tower Mas pronto Eu não estava a gostar Da maneira como Estavam organizados E Fiz uma coisa Estes livros Maiores Que são São livros de bolso Mas não são Mass Como é que é? Mass Market Paperbacks Estes são aqueles Os mais pequeninos todos Que estão aqui Para cima Eles costumavam estar Na outra porteleira Mas eu gosto muito Deles assim Da maneira como estão agora E assim Consigo chegar Aqui a uma série de livros Que eu quero ler Para o ano que vem Portanto precisam De estar acessíveis E assim estão A única coisa Que me chateia Nesta arrumação É aqui O facto Da trilogia Do Bill Hodges Ter dois livros Aqui E o terceiro Estar na prateleira De cima Porque saiu Mass Paperback Mass Market Paperback Portanto Começo aqui Com Estes que são todos Da mesma Mais ou menos Da mesma Tem a mesma Grafia Mesma grafia Mesmo design E são mais ou menos Todos da mesma editora E depois Os outros estão Arrumados Por cor Porque OCD E deixa-me muito feliz Ter estes Todos Aqui Mais escuros Todos juntos Não perguntem porquê Porque eu não Vos consigo explicar Porquê E o livro que falta ali É o livro que eu estou a ler Como podem ver Pequenas mudanças Que são insignificantes Mas que Por alguma razão Precisaram ficar contente Por os ter feito Lógica É algo Que às vezes Não tenho Que às vezes Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olá pessoal. Hoje é dia 14 de dezembro e ontem decidi terminar aqui o The Winter People da Jennifer McMahon. E há pouco queria fazer só um pequeno update do que é que tinha achado o livro. Acabei por fazer quase um longo vídeo, quase de 20 minutos a falar sobre o livro. Em que eu faço um pequeno rant sobre o livro. No entanto, eu dei o livro 4 estelas, eu gostei do livro, mas tive alguns problemas na leitura do livro e é sobre isso que eu falo. Hoje já estou um bocadinho melhor do nariz. Ainda não tinha falado do meu cabelo, se calhar já tinha. Pintei o cabelo a semana passada. Agora tenho aqui, este lado também foi um pouco cortado, não parece. Mas aqui tenho a minha cor normal, a minha cor original de fábrica. E aqui pintei de uma cor que nem sabes dizer que cor é que é. Uma mistura de vermelho com rosa, assim, dependendo da luz, dá cores diferentes. E pronto, era isto. O que é que eu vou ler agora a seguir? Vou continuar a ler o Needful Things do Stephen King e vou tentar acabar aqui o The Haunting of Hill House de Shirley Jackson. Só porque eu estou numa de mesmo, está na altura de terminar livros e vamos exterminar porque exterminar livros? Não. Terminar livros. Não se exterminam livros nesta casa. Enfim. Isto agora dava pano para mangas falar sobre exterminação de livros. Whatever. Eu não sei quando é que vou publicar o Diário de Leituras, mas, se calhar, entretanto, fazia sentido publicá-lo ainda durante os próximos dias. Tenho algumas opiniões que vão sair, incluindo The Trigger Warning, do Neil Gaiman. Do Winter People, entretanto, também há de sair, mas há de sair depois do Diário de Leituras. Ah, tenho que fazer ali a opinião de um livro, o primeiro livro que eu li neste mês que merece uma opinião porque é um livro que eu quero chamar a atenção para ele, que é Histórias de Fantasmas. Portanto, vou gravar isso antes que me esqueçam. Adeus! Tchau! 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 Tchau!